É medo do teu capricho Não me quer por namorado Porque tua mãe te disse Que beijar é um pecado Vai perguntar a teu pai Como namorou a mãe Ai, 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 ui, ui Amanhã a vida vai gozar Ai, 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 ui, ui Ouço a saída de roda Ai, 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 ui, ui Gostas de andar a nova Ai, 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 ui, ui Porque não estás amurosa O meu coração é louco Porque vivo apaixonado E teus preços são tão poucos Que me sinto abandonado Toda a gente fala de ti Porque não tens filha de mim Ai, 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 ui, ui Desde que a vida vai gozar Ai, 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 ui, ui Ouço a saída de roda Ai, 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 ui, ui Gostas de andar a nova Ai, 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 ui, ui Porque não estás amurosa Meu coração está triste Ai, 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 ui, ui E frio como um gelado E vivo pelo juízo E vivo dedicado Mas nem por isso No qualquer Porque o livro Será-te, meu bem Ai, 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 ui, ui Ai, ai, ui, ui Ai, 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 ui, ui Ai, 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 ui, ui Ouço a saída de roda Ai, 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 ui, ui Gostas de andar a nova Ai, 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 ui, ui Porque não estás amurosa Ai, 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 ui, ui Ai, ai, ui, ui Ai, ai, ui, ui Ai, ai, ui, ui Ai, 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 ui, ui Ai, ui, ui Ana Júlia perdeu aqui, chegou agora à Praça da Alegria Perdeu aqui uma cançãozinha aqui com ritmo, com balanço Bendíssimo Na, 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 na Ainda podia dançar, não era? Ah, cheira a São Martinho, já estão a chegar aí as castanhas Bem, para já, vamos para um curtíssimo intervalo Nós esperamos por si para a segunda parte Da Praça da Alegria Então até já